...de televisão, pela televisão... ...a maravilha do ambiente. Uma boa bola aqui pela ponta esquerda, Fischer. Bom porte, hein? Pastorista. Fischer. Bem deslocado, observem Fischer correndo com a bola pela direita. Se soltando rápido lá pelo outro lado. Arrancada de Fischer, comandante de ataque. A Fischer. E o Maturgo está com a cabeça número 10. Exato? Exato. Pelo tempo, você controla o jogo, anote 10 do primeiro período. 0 a 0, Brasil e Argentina. Cortar passada de bola. Passado, ia passando bem plantado por ali o jogador. Rogé. 0, Brasil e Argentina. Fischer. Marduga. Perdido. Fischer. Aí, Argentina para o ataque. Fischer. Aos 22 minutos, um primeiro reparo ao quadro brasileiro, que é o isolamento dos pontas. Eles estão embolando já o jogo entre Dirceu, Pelé e Piazza, esquecendo nitidamente Edu, sempre isolado na esquerda com ele. A Argentina está aí. A Argentina está aí rondando a área brasileira. Fischer. Fischer, comandante de ataque no meio de campo. Beira Rio. Grandalhão. Fischer, comandante de ataque. E a asa bobeou. A bola perigosa. Aí, o pastorista. Comandante Fischer. Aí está um bom lançamento. Fischer. Fischer. Ah, mas o Malberna não é bobo. Comandante Fischer na sua intermediária. Prevalece a Argentina aí, Fischer, comandante. É pela esquerda, hein? O pastorista. Fischer. Forte, hein? Olha aí a renda cunha. 382.216 cruzeiros novos. Pastorista. Fischer, comandante. Fischer, comandante. Fischer, comandante. Está pela esquerda, o Baldoque dá combate. Nossa senhora. O que é que é a tuna? É, o Baldoque foi firme. Ele não dá colher, não. Se der colher, é fogo. Ele foi firme, o Armada ficou salto. Maduga, Fischer. Cruzamento perigoso, mas guarda pela direita. Argentina cortou e aí está bem colocado o Fischer. Dá luz ao doutor, hein? 0 a 0, Brasil e Argentina. Tupi, canal 6, em nome de Persianas, Colômbia. Olha a penetração de Fischer, perigosa. Boa defesa do lado, hein? Toque de Marquantona foi ruim. De onde está a penetração brasileira? Então, uma Fischer. Comandante Fischer. O toque do Gero foi em Cunha. Ele procurou o golzinho, mas estava lá o Perfumo, que é outro craque. Corrida de Fischer, lutando com Carlos Alberto. 0 a 0. Ali é que eu acho que tem que haver um homem roupedor de defesa. Fischer. Olha a corrida perigosíssima demais. Ponteira esquerda, ele pode marcar. A do saiu. Tá lá. Mas, ponteiro esquerdo. Uma bobeada da defesa. O espelhante brasileiro, que ajuda dizendo que está ruim. O ataque está ruim. Fischer. Ah, não dá. Quarta Dias. Fischer. Fischer. Ao Pastoriza. Fischer. Grande Pastoriza pelo meio. Fischer. Os pontos com grande habilidade, como agora. Estão lançando muito bem. Porque é um teste severo. Eu dizia antes do começar, que esses adversários eram... E dá o primeiro chute dessa segunda etapa, violento. Ao Fischer lá para o contra-ataque perigoso. Uma finta em baloque. Passou de novo. Se tem o outro ali para auxiliar, seria um ataque perigoso. Vamos lá, Rui. É, não, mas o Edu recebeu a voz. Esquerdo dele não pôde funcionar. Marduga lançando o Fischer. 2 a 0, Argentina, no Beira-Rio. Bola cá para o outro. Para ser acertada. É coisa diferente. Fischer. Fischer.